Superfilote Olha aqui, Superfilote Que é isso? Que chama-te? Que chama-te? Aqui, olha aqui Nossa, você não tem nome Vamos ver ele Caiu o cabeção Você está assistindo o que, cabeção? O que foi? Está assistindo o que? Está assistindo Ai, credo Eu estou ferrado Está aqui Marcia está no caso Marcia está no caso O jeito está no caso O que? O que? O que? Já Não, perdão Está quase Não, perdão Não, perdão Não, perdão Não, perdão Não, perdão